Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo Existe um sininho que você liga Pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo Beijo Olha o meu prato Olha isso, olha o da Nike Bem fit Olha isso, olha a batata frita, gente Hoje é dia de... Eu tenho a minha Kelly Hoje é a minha Tô sonhando com a Kelly Gente, eu acabei de liberar vídeo Na verdade, faz um tempinho que eu liberei Só que o senhor YouTube tá dando bug Ele não tá liberando pra todo mundo Então vai lá ver, cara Bom dia, gente Minhas graças já começaram A gente tá gravando aqui E a gente tá aqui E daqui a pouco vai ser a minha vez De gravar Tô esperando pra não terminar E hoje eu tô cansada Já terminei de gravar o que eu tinha que gravar aqui Em casa E agora eu vou me passar o reboco E depois eu vou pra movimento já maquiada Pra terminar de gravar esse vídeo E também pra arrumar o meu cenário novo, gente Ai, tô animada Pelo Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí